O Thomas.exe vai aparecer nos trilhos mais assombrados da cidade. Ele vai estar muito poderoso, mas a sua única fraqueza é um beijo de amor verdadeiro. Assim, a Ladybug e o Cat Noir vão entrar no trilho do trem e vão se beijar para conseguir destruir finalmente esse trem malvado. Mas o que eles não esperavam é que quem estava por trás de toda essa maldição era o seu arco inimigo, o Homem Bolha. Então fica no vídeo até o final para ver essa história se desenrolar. Ah, eu odeio quando eu chego nessa parte do trilho do trem. Ah, Thomas Shelby, Thomas Shelby. Ele pega e quer explodir todas as estradas. Se bem que ninguém está entendendo nada disso. Mas então, eu odeio quando as pessoas beijam no trem. Isso é muito romântico, me lembra a Europa. Europa, para mim, é um lugar romântico. Sabe para onde eu vou mandar essas pessoas? Para a Veneza. Veneza não tem trem, só tem barco. Vão se beijar lá e vou chamar o meu amigo James. O barco, para acabar com todos. Se a Ladybug estiver beijando o Cat Noir por aqui e por perto. E eu sentir o cheiro deles. Eu vou passar maçando. Eu vou macetar. Eu vou explodir aquele relacionamento. Porque eu odeio os dois. E eu que queria beijar ela. Agora eu vou dizer o meu hino da vitória. Piauí, Piauí. Thomas o trem vai comer você do Piauí. Ha, ha, ha. Bora para morrer de expor. Ai, ai, que delícia. Ai, papi. Como eu sou um Cat Noir, eu adoro ser um gatinho. Miau. Ai, ai. Lady? Ah, eu estou sendo pego pelo homem invisível. Parece o meu amigo que tem uma amiga baixinha. E eu li a ela com as duas mãos. Meu Deus, que doiteira. Olha, a Ladybug está sendo possuída. Deve ser o nosso arco inimigo. Ai, o Homem Bolha. Miráculo, sei lá o que. Homem Bolha. É o Homem Bolha. Deve ser o Homem Bolha. Ah. 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 Eu acho que ele está fazendo alguma coisa. Sai do corpo da Ladybug, Homem Bolha. Sai do corpo da Ladybug, Homem Bolha. Ai, estou engasgando. Engasgando com a Bolha. Sai. Tira essas bolhas da boca dela. Não é eu. Não é eu. Peraí, peraí, peraí. Eu não estou tendo controle do meu corpo. Ai, ai, ai. Para, Ladybug. Para, Ladybug. Ai, tá bom. Estou curada. Obrigado. Ai, de nada, amor. Olha, eu acho que nós vamos ter que fazer uma coisa hoje. Porque tem um trem super maldito que tomou vida nos trilhos. E ele está destruindo a cidade inteira. O que é que a gente vai ter que fazer? Ah, o Thomas do Trem. É, o Thomas do Trem, amor. Dá um beijo aqui. Ai, meu Deus. Dá um beijo aqui. Olha, eu adoro namorar... Nossa, que bola de pelo. Eu adoro namorar você, Lady. Você é uma menina muito incrível e muito legal. Sério? Que bom, né? Porque se eu... Eu sou só namorada. Se eu não fosse isso, eu ia achar estranho. É, é verdade. Ia ficar meio bizarro. Ai, me deu uma vontade de ir lá no corcovado ali, ó. No corcovado? Ali em cima? No corcovado aqui, lá? Não, acho que não. Eu acho que é só um pico mesmo. Ai, ai. Então, olha só, Ladybug. Vem aqui. Porque nós temos... Eu quero ir pro Peru. Vamos, vamos. Nós temos... Você quer ir pro Peru? Fazer uma viagem? Isso, Machu Picchu, aquelas montanhas. Ah, tá. Olha só. Vem cá, Ladybug. Vamos ali pro trilho do trem. Porque ali tem o Thomas, ponto... Ah, ele já tá lá, aquele desfigurado. Olha a cabeça dele. Tá muito pra fora. Caramba. Galera, o Cat Noir e a Ladybug descobriram que o Thomas é muito malvado. Agora eles vão atrás dele pra tentar derrotá-lo de uma vez por todas e acabar logo, cortar na cabeça esse problema. Então agora, bora ver. Mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Amor. Oi. Pronto. Vamos dizer. Tá parecendo um batom. Sabe quando você roda e sai o batom? Sim, tá parecendo um batom de framboesa, amor. Olha ali, lipstick. Hum, lipstick, lipstick. Amor, o que iria acontecer agora? A gente vai fazer alguma coisa contra ele? Eu acho que ele é indestrutível. O ponto fraco dele a gente vai ter que descobrir agora. Será que ele vai falar alguma coisa? Ah, eu quero destruir aquele casal. O quê? O quê? O quê? Mi Miraculous. Mas só que eles não podem saber. Eu vou falar bem baixinho. Eu tô parecendo um idiota. Por que eu vou falar isso? Eu o ponto fraco é um beijo de amor verdadeiro. Tomara que ninguém ouviu. Que otário eu. Galera, vocês ouviram isso? Só falta essa. É só eles se beijarem na frente dele que ele vai se desfigurar todinho. Lady, Lady. Você ouviu isso? Ah, eu ouviu o quê? Eu tenho um ouvido um pouco ruim, amor. Eu ouvi ele falando que o ponto fraco dele é um beijo de amor verdadeiro. E a gente se ama. Vamos lá, meu filho. Ah, eu gostei do meu ouvido de gato. Por isso que você é teu. Aí, Tominhas. Você vai tomar, meu brother. Eu vou te botar... Isso aí, a gente vai botar pra te destruir. Ah, eu vou fazer o quê na minha frente, hein? Eu quero derrotar vocês. Toma! Ai, droga, é difícil de acertar, amor. Não, não. Tenta atirar nele, amor. Vamos fazer o ponto fraco. Ai. Cuidado, amor. Eu tô errando tudo. Ai, droga. Ele é muito poderoso. Vem pro ponto fraco. Vem pro ponto fraco. Nem a mão dele. Vem, vem, vem pro ponto fraco dele. Peraí, peraí, deixa. Tem que ser certo. Tem que ser certo. Senão ele não vai acreditar. Vem. Toma, Tomas. Ai, não acredito. Vocês vão me destruir com esse banho verdadeiro. Toma, seu lixo. Caraca, ele morreu. Olha o Ladybug. O quê? Você já tá... Como que o nosso beijão é uma verdadeira? Você tava lembrando da elequina? Não, amor. Não é isso. Ih, ele ficou preto, ó. Pra mim, ele tá branco. Quer dizer, tá na pude cor, né? Ele tá quentando aqui. Caraca, olha. Ele foi destruído. Ele não fala mais nada agora. Não, claro. Você matou ele, né? Mas a gente conseguiu vencer essa desgraça. Graças a Deus, Lady. Agora vem cá, meu amor. Eu tava com saudade de você, sabia? Ai, eu também me abraço. Agora, será que isso aí é obra de alguém? Tipo, homem bolha? Ai, meu amor, eu não sei. Eu só sei que eu vou dar um fora daqui. Já beijei demais hoje. Não, amor. Ai, droga, ela me deixou sozinho. E agora eu tenho que investigar pra descobrir quem que mandou esse Thomas aqui. Deixa eu ver. O sangue aqui, ele tá fresco. Tem bola... Olha isso. Tem duas bolas. Uma aqui e uma aqui. Com certeza, essas bolas são do homem bolha. E tem outra bola ali atrás. Ai, cara, eu não sabia. Tem alguma coisa se mexendo aqui dentro do trem. O quê? Tô vendo alguma coisa ali. Ô, homem bolha! Volte aqui, homem bolha. Deus tomou a membolha. E essa maldição era minha do Thomas. Mas vocês acabaram... Toma! Toma, homem bolha! Devolve o Miraculous. Ah, o Miraculous vai ficar guardado dentro do meu bolso. Toma! Não vai, não. Você vai vir onde eu vou colocá-lo. Toma aqui. Toma. Ai, minha cara. Meu porcinho de gato. Miau! Val, val! Miau, miau! Ai, não! Ai, miau! Ai, ai! Agora sim! Nós ganhamos! Uhul! Yes! Galera, essa aventura do Miraculous foi super incrível. Espero realmente que vocês tenham se divertido e dado muita risada com as nossas palhaçadas aqui com a Ladybug, que é o Mario Homem Bolha. Então, tamo junto. Até a próxima e tchau!